Bom, rapaziada, já faz um tempo que eu não trago pra vocês aí uma gameplayzinha de UDIR URSO. É, eu tô me rendendo, rapaziada. Eu estou me tornando esse cara que fala UDIR URSO ao invés de UDIR TIGRE. Mas, chamando de tigre ou de urso, não importa, vamos maximizar o quê? E fazer um UDIRzão AD aqui pra vocês, tá? Ok. Eles já queimaram uma guardia aqui, isso é good. Mas, falando aí um pouquinho sobre UDIR AD. Então, nessa partida específica que eu tô de Lethal Tempo, acho que é muito bom pra gente poder lidar com esses champions que tem um pouquinho mais de range, vão te kaitar um pouquinho mais, é um pouquinho chato, tá? Um pouquinho de mobilidade que eles ganham, ou um CC que te dão. O range extra e a velocidade de ataque que você ganha do Lethal Tempo é bom. Mas, PTA também, com certeza, seria uma escolha incrível. Desde o rework, eu não produzi tanto conteúdo pra vocês aqui sobre UDIR maximizando o quê? URSO. Mas hoje, quero trazer já que eu sei que tem muita gente que sente falta do antigo UDIR dando max no quê? Então, acho que hoje vou dar um pouco de atenção pra vocês. Estamos numa partidinha de elo platina. E nesse jogo, quero mostrar pra vocês um pouco de runas, um pouco de itens. que valem a pena pro campeão. Além do Lethal Tempo, existe uma certa prioridade por você ter ataque speed na lenda. E golpe de misericórdia também interage muito bem com o champion, tá? Porque você trabalha muito mais os auto-ataques quando você tá jogando com esse playstyle. E isso não dispensa a tenacidade, tá? Só que isso, sempre que você puder dispensar um pouquinho a tenacidade, você vai priorizar essa lenda de ataque speed. Porque faz muita diferença você ter esse boost a mais ali nos seus auto-ataques. Outra coisa, golpe de misericórdia, porque o campeão funciona muito bem pra eliminar alvos mais rápido. Você não precisa ficar jogando tanto no limite. O campeão interage bem em procurar um alvo, chegar até ele e conseguir aplicar os seus hits o mais rápido possível pra que o alvo morra em poucos segundos. A wave tá puxando. Eu sei que eles já estão sem ward aqui nessa brush. Talvez a Lulu tenha dropado uma próxima ward. A wave tá vindo. Meu Deus. Por que que eles pararam de bater na Lulu? Na Jinx, ela está lenta. Mas ela gastou tudo também. Acabou gastando Ghost. Hum. Fazer minha galinha agora. Bom roaming da Camille, mas... Não tinha muito o que eu fazer nessa posição de lane aqui. Melhor a gente vir defender nossa galinha, que poderia estar sendo arrastada pra cima pelo choquinho. Perder tempo no mapa muitas vezes é algo que te impede de subir de elo devido a jogar em torno do que os seus aliados querem e não do que você realmente precisa fazer, tá? Que acho que eu vou de... Acho que eu vou de... Bota de cooldown. Ah... Darizão... Dorn flash. Acredito que com bota de cooldown a gente consegue fazer um pouquinho mais de atividade no mapa tendo uma bota cedo. A gente vai pra um primeiro item sem... Sem... Sem cooldown. E tá tudo bem. Segurando um pouquinho pra dar o away aqui. Temos sem pressão mid. Nosso top não está mais na rota. Sempre bom a gente usar nosso... Nosso R pra poder pegar a informação se o Chaco tá chegando. Gosto muito quando eu tô de conquistador contra o Chaco, porque... Eu aperto o quê? Não, eu aperto o R e o barulhinho do conquistador já me atenta que ele tá aqui. Pra quem não sabe, o conquistador faz um barulhinho quando tá estacando. Nosso primeiro item não vai ser Tiamat. Tiamat bem podre. Mas a gente vai fazer um item de Tiamat. A gente tem a prioridade aqui de buscar... Stacks. Porque nossas runas são de Stacks. A gente quer destacar nossos Globos Oculares e nossa Caça Incansável. Por isso que a bota é uma compra muito boa pra esse começo de jogo. Conseguir garantir esse Arongage aqui seria God. E ao invés do Drake, nós vamos de Invade no Chaco. Acabou de nascer esse Head dele. E ele pode estar aqui... Ou não. Forçar o Chaco a lutar aqui é muito bom, velho. Porque tira a possibilidade dele de criar algo em outros lugares. Ele tá meio sumido no jogo, não? O Smulder dropou uma guardezinha ali. Ok, ok. Apesar de ter jogado um pouquinho mal, demorei um pouquinho pra dar o Q. Porque eu queria destacar o Awake no meu Q. Mas... Infelizmente não dava tempo. Precisava de segurar um pouquinho mais. Teria que ser realmente na terceira instância. Vou ignorar o Dragão. A gente tá com muita coisa up no mapa. Tá tudo bem. A gente pegou mais um Stack de Caça. Mais um Globo Oculares. Isso é bom. Como o Chaco tá vindo topside... Eu posso sim tentar criar alguma coisa em cima desse Orr. O Chaco passou nessas Wards aqui. Subindo pro topside. Se eu conseguir encaixar algo no Orr aqui agora que tá sem flash. Será que só eu andei, né? O Darius nem andou. Eu tenho um Chaco em algum canto aqui. Se... Não. Fastei Larvas e Nasceno. Mas acho que nesse ponto eu prefiro garantir meus Campos do Bote. E o Eronguejo e o Dragão. Camilizinha Supi, né? É o mundo que vivemos. Mais pontinhos no E Para quem acha que o Deer maximizando o Q não é bom para farmar Vocês podem ver aí Que a nossa média de farm continua muito boa A gente consegue sim lidar bem com os campos Até porque maximizando o Q você consegue mais dano baseado na vida E mais ataque speed Isso é bem favorável para poder Fazer selva Cara se essa ult passa aqui pegando meu campo Eu ia ficar muito triste Ah não tem item ainda triste A gente precisa pensar um pouco nos nossos stacks né Então A gente ainda não estacou E nem o Chaco Chaco foi direto top Eu posso ir direto lá também Queria matar o Chaco nessa estação Mas tudo bem Não Cara troll Eu acho que ele é um malu Cara, a velocidade que a gente consegue limpar as vaciladas também é algo bem potente no campeão, né? Vamos de recalzinho capitalizar essa grana. Muito gold envolvido, a gente não conseguiu dar recalque naquela hora porque não tinha ainda esse quebra-passos. Agora vamos de couraça, couraça que é um item muito poderoso contra composições com um pouco mais de range, contra bonecos que vão te kaitar e contra composições com lentidão, tá? Então, atualmente gosto muito da couraça e ela interage bem com um campeão que precisa de dar auto-ataques. Mesmo que você, às vezes, não faça ela de segundo item, como é o caso aqui, você pode trabalhar muito para ter uma couraça na sua build de terceiro item, às vezes, para não faltar algum dano. Só que a couraça também é um item ofensivo, tá? Também um item que te dá bastante dano. Então, o pessoal, às vezes, esquece disso, mas ela é, sim, um item bem poderoso para poder causar mais dano na composição inimiga. Eu acho que falta só matar Jinx. Vou pegar o último stack de caça. Hum... Acho que eu vou direto no Herald, do Herald eu vou para o Drake. Chaco está botside, está um pouco atrasado. E se eu tivesse de Fênix, dificilmente eu faria isso aqui, tá? Mas eu tenho, sim, muito dano aqui com os pontos extra do Q, tá? Faz muito mais rápido. Caramba. Bom, Chaco perdeu todos os campos dele topside agora. Hum... E nosso mano Darius deu uma olhada nele. Três pontos no E é mais do que o suficiente, porque você também precisa colocar seus pontos no W, tá? Pro de fazer o que ele faz bem. Ele é um champion com durabilidade. Os pontos do W são indispensáveis. Como o Chaco trollou de estar bot naquela hora, não fez os campos dele aqui. Eu acredito que todos os campos botside também vão estar up. A gente pode usar essa janela também para poder... Criar esse dive. Coisa linda, coisa linda. E agora com o Chaco top, vamos de Heraldzinho aqui. Ah, me tira daqui. Isso é colisão, tá doido. Camille vai vir pegar meu Gold. Preciso de 1300 para o próximo item. Oxi, Camillezinha assolou no cara ali. Coisa linda. Como não vai ter nenhum objetivo no mapa nos próximos minutos... A gente não precisa mais fazer nada no mapa nesse ponto. No help. Literalmente... Só da aquela armada de cria. E dá um reset de volta com dois itens. Aqui no topside, tem 2.700 sobrando nesse ponto. O Darius tá muito puto ali, ele flechou pra cima do Warn, vai morrer pro Chaco. E é isso, Fé. Hum, quase 3k disponível. O que a gente tem disponível aqui pra comprar? Precisava de algum item de AD. Eu não acho que eu precise de MR nessa partida. Eu gosto da compra do Eclipse, mas o que eu queria mesmo é fazer uma trindade, tá? Esse cutelo não seria uma compra ruim também. Dá pra guardar pra esse cutelo por causa desse top dele ser mais parrudo. Acho que vale mais a pena também esse cutelo aqui nesse ponto. Mais pra frente a gente fecha essa trindadezinha, mas por hora cutelo vai ser mais do que o suficiente. Lembrando que esse UDIR não é tão bom usando cutelo como já foi no passado, tá? Sumiu uma postura mais de Split Push, conquistar um pouco da pressão aqui no mapa. E aí, Smolder. E aí, Smolder. Coisa linda, rapaziada. Esperei um pouco um posicionamento que não desse pro anime cancelar fácil. É isso. Eu espero que vocês curtam essa build aí de... Que a gente pode fechar com trindadezinha, esteira aqui e muitas opções. Muito provavelmente aqui agora eu acho que eu ia pra uma esteira aqui, porque... Já tem muito HP esteira aqui também, a gente já tá num nível um pouco mais alto de jogo. Lava 15. Acho que era uma boa pedida pra fechar nesse ponto. Garantiria muito bem as nossas fights. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partidinha aí. Gostado dessa build que muitos de vocês vivem pedindo aí. Que tipo de itemização é da hora de fechar pro Udir Urso. E essa daí é uma que eu gosto muito, tá? Vou honrar a Camille que tentou bastante. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.